O que é que eu inventei? All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, 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 hey Pass, yeah Revit tão longo O conceito só calado Mano, quando ele é minha voz Por essa, eu pudor esperar O quadro com a novidade nova Esse é muito fácil Esse é o passe mais fácil que eu inventei Nossa aqui que eu já lancei Xa asked É esse que eu tô falando Deixa de calor O nego foi mandado passinho Xa U Iê P Xa 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 Deixa pule, deixa pule, deixa pule, pei pei Abre o beat que produziu Ai, 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 uro, e partiu Canal Briga Exclusivo Tô com a novidade nova, esse é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, não sabe o que eu já lezei Deixa pule, deixa pule, deixa pule, pei pei Deixa pule, deixa pule, pei pei Deixa de caô, o negócio é mandar fácil Deixa pule, deixa pule, pei pei Deixa pule, deixa pule, pei 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 Abre o beat que produziu Ai, 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 uro, e partiu Quem gostou?